Música Para a gente começar, eu gostaria de chamar o Clemente, sociólogo, diretor técnico do Dias. O Márcio Pockman, economista, presidente da fundação Perseu Abramo. Gilberto Carvalho, presidente do Conselho Nacional do SESI, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Rafael Marques, presidente do Sindicato. A Ana Lice, diretora executiva do Sindicato também, companheira nossa. O Paulo Dias, nosso vereador da cidade, próximo secretário de Educação de São Bernardo do Campo. Bem-vindo, Paulo Dias. O Luizão, presidente da FEI, Federação Estadual dos Metalúrgicos. Bom dia, pessoal. Bom dia à mesa. Vamos aí compor. Senhor, a gente tem, como eu falei aqui, um dia de atividade, para discutir um pouco o projeto político dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. Gostaria de fazer aqui uma breve fala, porque a gente está com o tempo corrido um pouquinho por conta do Márcio Pockman, que tem hoje uma agenda no Instituto. Mas, antes de passar para ele, quero falar com vocês um pouquinho com o coração, porque falar de educação, a gente tem que passar uma mensagem bastante positiva. Porque quando eu vim para a Secretaria de Educação, uma das missões que me passaram, o Rafael conversou comigo, ele falou, Olha, você precisa ir para dentro dos departamentos, saber de fato o que acontece. E eu, indo para a escola, eu vi o tamanho do projeto que a gente está iniciando hoje. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho com o coração, porque dentro dos quatro eixos que essa casa resolveu discutir, para os próximos mandatos, que nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de comunicação e nós estamos falando de educação. Então, falar um pouco de educação é o que nós aprendemos ao longo dos últimos anos. E pensar num projeto, não só para o ABC, pensar num projeto para o país, porque é disso que a gente está precisando. Então, quando a gente foi atrás de fazer convênios, buscar alguns parceiros, e uma das recomendações é que a escola venha a ter uma vida própria. Então, é por isso que a gente foi buscar todas essas alternativas, para que a gente possa dialogar com os dirigentes sindicais, com os militantes e com os trabalhadores. E tem uma necessidade muito grande no nosso meio, e é por isso que aqui a gente está à frente desse projeto, que as pessoas o tempo todo, além de buscar informação, eles estão precisando de muita formação. A gente sente isso nas pessoas. Então, estar à frente, na escola, estar à frente de um projeto como esse, é um desafio grande. Então, quando a gente reformula, ou com toda essa musculatura que a gente tem dentro de um projeto, e eu passei por duas atividades que mexeram muito comigo, viu, Rafael? E o Rafael estava presente aqui na última formatura que nós fizemos aqui, que parecia ser um evento qualquer, mas o que representava naquele dia o diploma que as pessoas estavam pegando aqui. Isso virou um grande baile aqui, as pessoas arrumadas, né? Então, a importância das pessoas estarem passando pela escola, estão alcançando um objetivo. É verdade que a escola passa por uma formação profissional, uma requalificação, porque o mundo pede isso, mas a escola consegue formar cidadões. A gente teve uma mulher aqui, inclusive ela estava grávida no dia, nós pedimos para ela dar um depoimento, ela falou assim, Olha, Bigode, eu não tenho nada para falar, mas eu gostaria de falar com coração. E eu só alcancei alguma coisa na minha vida, porque eu tive a escola do sindicato que me ofereceu e abriu as portas. Então, gente, não tem coisa mais importante na vida de uma pessoa que é o conhecimento. E o conhecimento ninguém tira. Quando você aprende, eu não tive a oportunidade de estudar cedo, fui estudar um pouquinho mais tarde, e quando a gente enxerga que a gente tem a oportunidade de dar essa formação, de tentar passar alguma coisa e não deixar de formar o cidadão. Porque ele tem que ter o mesmo ponto de partida do que uma pessoa que tem a condição econômica, que entra numa boa escola e ele também tem que ser preparado. Então, dentro desse objetivo, dentro desse eixo, que a gente tem um time que joga muito forte. Joga forte. São pessoas que vocês conhecem, que é da base. Nós temos um grupo de formadores, de educadores, que não deixa essa peteca cair. É por isso que eu me apaixonei pelo projeto. Eu posso falar para vocês que eu me apaixonei pela escola. Foi por isso que a escola, em dezembro de 2013, ela teve uma grande reforma e teve a presença do companheiro Lula na inauguração. Escola Livre de Formação Sindical Dona Lindu, que foi esse o nome, escolhido pela categoria, pela direção. Então, é isso. Então, é com essa emoção que a gente vai iniciar o dia de hoje. E, por conta de uma agenda apertada, a gente vai chamar aqui o companheiro Márcio Pocco, que é presidente da Perseu, que é um dos convênios que a gente vai assinar. Eu peço para que traga aqui o termo de compromisso com quem está aqui com a penha, para que a gente possa assinar junto com o presidente e depois uma breve saudação do companheiro. Então, vamos lá, Rafael, companheiro Márcio Pocco. Obrigado. 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 Antes de passar aqui para o Márcio Pocco, quero anunciar a presença da Thelma, Secretaria Estadual de Formação da CUT, do Nelson Caram, diretor do Diese, o Maninho, vereador de Diadema, sejam bem-vindos, Eric, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e do Crica, representando, que é secretária de Junto da Secretaria de Desenvolvimento. Então, vamos lá. Márcio Pocco, fique à vontade. Olá a todos. Nosso abraço fraterno e solidário. Cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. Cumprimentar os companheiros da mesa, o Rafael, o seu ex-ministro, todos que, na verdade, fazem parte dessa oportunidade aqui de estabelecer um diálogo e um passo importante na caminhada em relação ao tema da formação, que é, certamente, um dos desafios principais que nós temos em nosso país. Quero, antes, fazer um esclarecimento, porque o Bigode disse que eu estava apertado porque eu tinha que ir no Instituto. Não é um Instituto de beleza, está certo? É o Instituto Lula. Não adianta agora reformular, não é? Pois é. Eu vim de Campinas tão cedo, está precisando melhorar um pouco os seus aspectos externos. Bom, mas eu quero, na verdade, iniciar essa fala, essa oportunidade, dizendo que o envelhecimento só chega para a gente quando a gente para de estudar, quando a gente deixa de ter curiosidade na vida. Isso é um sinal que a velhice chegou. Portanto, a velhice não vai chegar se a gente continuar estudando, se a gente continuar querendo aprender, continuar desejando ser curioso sobre a vida de uma maneira geral. E nós estamos, na verdade, diante de questões para além do curtíssimo prazo que nós temos que resolver, questão do emprego, do ajuste fiscal, etc., que são questões do curtíssimo prazo. Mas a nossa vida não é moldada pelo curto prazo. A nossa vida é moldada pelo médio e longo prazo. E tem dois aspectos que me parecem importantes serem ressaltados e que levou, inclusive, a Fundação Perseu Abramo, no seu 19º ano de existência, a reafirmar o compromisso com o tema da formação, preparar a sociedade para a construção de uma nova maioria, para fazer transformações profundas no Estado brasileiro. E nós temos duas questões abertas que precisam ser respondidas, que fazem parte da nossa vida e não serão respondidas no curto prazo, no amanhã. Quais são essas duas questões? Em primeiro lugar, diz respeito à profunda transição demográfica que nós estamos vivendo. Se nós fôssemos fazer um evento como esse, há 100 anos atrás, portanto, em 1915, eu possivelmente nem teria condições de estar aqui. Eu sei que o Gilberto cuida, faz esse exercício, talvez ele teria oportunidade de estar em um evento como esse, mas em 1915 a expectativa média de vida dos brasileiros era de 34 anos de idade. Os brasileiros viviam, em média, 34 anos de idade. Infelizmente, já passei dos 34 anos de idade. Se a gente fosse fazer um evento como esse, há 100 anos atrás, a presença feminina seria residual, porque há 100 anos atrás, as mulheres, assim como os homens, viviam, em média, 34 anos de idade e tinham entre 10 a 15 filhos. As mulheres eram uma verdadeira máquina de reprodução humana. O que nós estamos vendo hoje é uma queda rápida na taxa de fecundidade. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, 1,3 filhos, em média, por mulher. Ninguém tem 1,3 filhos, mas na média de todos os filhos divididos pelas mulheres dá mais ou menos esse indicador. O que significa dizer que nós podemos chegar em 2030 com uma população relativamente menor do ponto de vista absoluto, pois estaremos entrando numa fase em que os que vão morrer serão maiores do que o número das pessoas que vão nascer. Isso é uma novidade para o Brasil. Apenas na década de 1850, que o Brasil viveu um caso desse de regressão absoluta no número de brasileiros, quando foi o fim do tráfico negreiro, em 1850, nós tivemos uma queda, mas depois com a presença de imigrantes. E nós estamos tendo uma pressão de imigrantes muito grande. Assunto que a gente não discute, mas sempre foi um assunto muito importante para nós trabalhadores, pois sabemos que o mercado de trabalho no Brasil foi fundado, em geral, com excesso de mão de obra. Nós fizemos uma abolição da escravatura em 1888 de forma conservadora, pois abolimos o trabalho escravo, mas substituímos os escravos por mão de obra imigrante. Até 1932, antes de sair a lei do dois terços, que passou a obrigar as empresas brasileiras a contratar no mínimo dois terços de mão de obra nascida no Brasil, a classe trabalhadora brasileira era, em geral, uma classe trabalhadora formada por imigrantes. Os boletimzinhos, eu aqui, quando entrei, já peguei o jornal do sindicato, tribuna metalúrgica, muito boa, por sinal, mas os jornais até 1930, de maneira geral, é escrito em alemão, espanhol, italiano. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos diante de uma transição demográfica que está fazendo com que reduz cada vez mais a presença de jovens no total da população. Em 1990, nós tínhamos 34% dos brasileiros vivendo com até 14 anos de idade. Hoje, nós temos 24% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Em 2030, talvez sejam 12% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Simultaneamente, crescem as pessoas com mais idade. Temos hoje, no Brasil, 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais. Em 2030, talvez serão 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais. Nós não estamos preparados para um país com esta mudança na sua população. Sem falar que nós estamos avançando com a expectativa média de vida de 100 anos de idade. Todo mundo quer chegar aqui aos 100 anos de idade com tudo funcionando. Não é isso? Isso significa rever a nossa perspectiva de vida, a qualidade de vida. Certo? Então, esse fato, a mudança demográfica, nos faz rapidamente alterar o Brasil. O que nós temos a dizer sobre isso? Não temos nada a dizer? Não. Nós estamos falando da nossa realidade. E sobre isso, nós temos que ter uma posição. Isso nos abre uma outra perspectiva, que é aliado à segunda mudança que eu quero aqui apenas levantar, que é a nova classe trabalhadora brasileira assentada no trabalho imaterial. Agora eu peguei pesado. Trabalho imaterial. O que é o trabalho imaterial? O trabalho imaterial é aquele que resulta do esforço físico e mental do homem e da mulher que produz algo concreto, palpável e tangível. Isto é, o trabalho na construção civil. Surge o que dali? Um prédio, uma ponte. O trabalho na agricultura. Surge o que? Um pé de alface, soja. O trabalho na indústria. Surge o que? Um automóvel, um avestimento, calçado. O qual é que nós estamos diante cada vez mais do trabalho imaterial. O que é esse trabalho imaterial? Quando eu pego, por exemplo, isso aqui, um telefone celular. Esse telefone celular, ele é construído de matéria, está certo? O que é vidro, plástico? Bom, só que o preço, o valor desse celular, 90% do valor desse celular, é trabalho imaterial, não é matéria. Não é o trabalho material, é o imaterial. O que é o imaterial? O trabalho imaterial é o design, o desenho do celular. Está certo? É a tecnologia do celular. É a propaganda do celular, o marketing do celular. 90% hoje, em geral, do valor das mercadorias estão associadas ao trabalho imaterial. O que é o trabalho imaterial? É o conhecimento. Está certo? Então, nós estamos falando agora de uma outra forma de manifestação da classe trabalhadora. Está certo? Todo mundo está envolvido crescentemente com o trabalho imaterial. Especialmente pela presença das tecnologias de informação, do telefone celular, da internet, das gestões participativas, dos salários vinculados às metas de produção, metas de venda. Ou seja, nós abandonamos aquela situação de que a gente só era trabalhador quando estava dentro da empresa. Quando saía da empresa, aquele diretor chato, aquele colega inacreditável, você deixava lá e se ia embora. Ao sair da empresa, você era um cidadão como outro qualquer. O problema é que agora a gente leva o trabalho para casa, a preocupação para casa. O cidadão, muitas vezes, está na empresa, a empresa chega lá e dá para ele um telefone celular. Já, pô, realmente, agora a empresa me reconhece, eu sou importante. Tenho um telefone celular corporativo. Mal sabe ele que vai trabalhar mais. A jornada está estendida. Pesquisa realizada com trabalhadores na Inglaterra, que utilizam tecnologias de informação e comunicação, comprova que na Inglaterra não existe mais a chamada semana inglesa. O que é a semana inglesa? Trabalhar durante a semana e sete dias, trabalhar cinco dias por semana. A pesquisa mostrou que as pessoas vão para casa, saem do local de trabalho e continuam vinculadas ao trabalho, conectadas ao trabalho. Estão plugados ao trabalho. Ora, se há mais trabalho, há mais riqueza. Uma riqueza que não está sendo disputada, não está sendo tributada. Portanto, nós temos aí um mundo novo. Precisamos construir isso. Precisamos ter uma CLT para o trabalho imaterial. Porque a CLT que nós temos, de 43, dá conta do trabalho material. E o imaterial? Há o aumento da exploração. Há o aumento da alienação, que nem mesmo nos percebe que essas novas formas de trabalho nos levam a novas doenças profissionais. É a depressão, é o burnout. Pesquisa restente com os trabalhadores no Brasil, mostrou o aumento do uso de drogas. O aumento do uso de antidepressivos. Estamos diante de uma sociedade doente. É preciso entender. E como dizia alguém lá no século XIX, pouco conhecido atualmente, o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. Se nós não conhecemos a realidade, dificilmente vamos mudá-la. É nesse sentido que nós estamos muito felizes de poder fazer essa parceria com o sindicato, com o DIES, com o SESI. É uma demonstração de que é necessário juntar esforços para construir uma agenda que dê conta do nosso cotidiano, mas também dê conta do que está vindo pela frente. porque se nós não formos capazes de compreender essa realidade para mudá-la, outros o farão sob o interesse deles e não o nosso. E a Fundação está envolvida com essa perspectiva olhando o Brasil também, olhando os trabalhadores, olhando a juventude, olhando os diferentes segmentos do movimento social. A Fundação Perseva Brama hoje tem 5 mil alunos, estudantes, envolvidos desde o curso de mestrado em políticas públicas, um curso em parceria, mestrado em parceria com a Flaxo, que é uma federação das associações latino-americanas, um reconhecimento, inclusive, para além do Brasil. Estamos hoje à tarde inaugurando a sexta turma do curso de especialização em gestão e políticas públicas, um curso também com mais de 300 alunos. Estamos aqui saudando essa iniciativa, um curso de difusão do conhecimento e também com cursos nas prefeituras, naqueles que estão levando à frente o desafio de gerir a administração pública brasileira. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade e espero que nós possamos avaliar em algum momento o que nós estamos fazendo para melhorar e continuar nessa trajetória de transformação do Brasil. Muito obrigado, uma saudação a todos. Obrigado. Obrigado, Márcio. Beleza, pode ir lá para o Instituto, com certeza você vai ficar mais bonito. Obrigado. Você não vai ficar solto aqui, tá certo? Tá, tá. Bom, a gente precisa mostrar qual é o projeto agora, né? Então a gente vai fazer uma pequena apresentação. Nós fizemos uma apresentação, vamos fazer um pouco mais resumida, mas a essência do que nós estamos discutindo no dia de hoje. Eu acho que isso é importante, o porquê disso, né? Qual que é o projeto, Bigode? Vamos fazer uma pequena apresentação. Vamos lá? Bom, o eixo da educação, como que eu falei, que é a proposta da casa, para o futuro, né? Que é trabalho, cidadania, comunicação e educação, e passa por essa formação integral. Pensar no desenvolvimento de todas as suas características, desenvolvimento profissional, qualificação e requalificação, muita gente procurando a escola por conta desse novo desafio da indústria que está posto aí para a gente, o desenvolvimento humano, consciência política, desenvolvimento cultural e social. E a política dos dirigentes sindicais, né? Trabalhadores e não esquecendo da comunidade. Esse é o ponto, é um dos eixos principais da nossa escola. Os cursos do departamento de formação, né? Que é o sindicato de cidadania. Hoje, dentro dessa qualificação profissional, com as bandeiras que a gente tem, as pessoas para se formarem, de fato, dentro da escola do sindicato, ela tem que passar pelo sindicato de cidadania. Faz parte da grade. Então, no começo, as pessoas chegam, podem fazer o seu curso de profissionalização, mas aí, dentro da grade, tem sindicato de cidadania. Tem também o trabalho em cidadania, isso está dentro da nossa convenção coletiva, já temos alguns convênios com algumas empresas, mais para frente vocês vão ver, e a formação de formadores. E aí, nós tivemos uma grande surpresa com a formação de formadores, voltando a ter esse militante, esse dirigente, que será o multiplicador. Nós temos aqui na mesa o Paulo Dias, depois ele vai falar com vocês, já foi o formador voluntário, a gente sabe da importância disso, que são esses multiplicadores. Então, esse curso, ele também dá muita musculatura para a nossa escola. O Senai é um dos convênios, tem mais de 30 anos convênio com a gente, essas bandeiras que vocês conhecem, esses cursos que estão colocados ali. Então, é uma bandeira importante que a gente está tendo lá na escola, e nós não vamos desistir, porque a gente vê que existe uma procura muito grande. Os convênios, né? Nós temos aí o Instituto Federal, para vocês terem uma ideia, no ano passado, a gente teve o curso presenciais de envelhamento para toda a comunidade, em 2014, passaram mais de 900 pessoas nesse curso. Foi uma procura muito grande, então, era importante estar colocando justamente essa essa coisa do Instituto Federal, desse parceiro que é dentro da escola, que trouxe muitas oportunidades para as pessoas. Então, é disso que a gente está falando, e a gente vai continuar insistindo com isso. O cursinho da Poli, preparação para o vestibular e Enem, todo mundo sabe que a prova ficou um pouco mais difícil, é verdade que tem algumas vagas a mais em algumas escolas que apareceram, e aí a gente teve até que mudar um pouco o formato dele. conseguimos fazer, o ano passado, isso bombou, as pessoas adoraram, a gente já tinha uma lista de espera, e agora, de fato, está tendo as inscrições e está bombando a escola com essa parceria, mas uma parceria bastante importante que nós temos aí. ...tudo conosco. Eles também pretendem criar uma sociedade de bem-estar, criar uma situação de qualidade de vida, lutar pelo bem-estar. A diferença é que nós dizemos que queremos bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todos. E quando nós colocamos para todos, as diferenças começam a aparecer. Porque construir bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todos, faz muita diferença. E a nossa experiência histórica no Brasil, de quase 500 anos de história, é que nós construímos bem-estar, qualidade de vida e até sustentabilidade ambiental para alguns, mas a grande maioria estava excluída desse processo. E por destino ou sorte, alguns dizem, e nós dizemos, pela nossa luta, nós conseguimos construir uma coisa quase inédita no mundo, na sociedade brasileira. nós fizemos uma luta longa para sair da ditadura. E não foram poucos os que lutaram e morreram para sairmos daquela situação e construirmos uma sociedade com base na liberdade. Fizemos isso e conseguimos transformar esse movimento na formulação de uma nova regra, a Constituição de 1988. E essa construção que valorizou a nossa democracia e valorizou o direito de liberdade, nos deu também o direito de ampliar as nossas formas de organização. O movimento sindical se renova, vocês fazem parte da luta que constrói essa renovação, mas a luta social faz uma coisa inédita, ou poucas vezes observada na história da humanidade. Uma sociedade que decide que a liberdade é um valor, que reconhece o direito de voto de cada trabalhador, de cada trabalhador, de cada cidadão, homem ou mulher, o que não é simples, porque o direito de voto é uma conquista feita na base do sangue. A Suécia, até os anos 70, as mulheres não votavam, nos anos 70, na Europa, as mulheres não votavam. Foi conquistado agora o direito, recentemente. Portanto, não é uma luta simples. E nós conquistamos o direito de voto de todos. E tendo a liberdade de escolher, a sociedade escolheu um operário para ser presidente. São poucos os países e as sociedades que fizeram essa escolha. raras, raríssimas. E mais raras ainda as experiências na qual este operário termina o seu governo como presidente com o melhor reconhecimento da sociedade como um dos melhores governantes que o país teve. Essa trajetória não é qualquer um que faz. Essa trajetória tem uma base de luta muito importante. É a luta que sustenta esta trajetória. E nesta trajetória, neste governo, nós fizemos uma mudança sobre o nosso destino fundamental que muitas vezes nós não damos importância que foi reconhecer na política econômica que a base do nosso desenvolvimento econômico era o nosso mercado interno e que o nosso mercado interno tinha uma identidade se chama emprego e se chama salário e emprego e salário tem nome, tem CPF e essas pessoas que estarão promovendo o nosso desenvolvimento serão responsáveis por construir o nosso bem-estar a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Esse reconhecimento altera a política econômica e nós fazemos mudanças monumentais na sociedade brasileira. entretanto nós chegamos agora e estamos com um problemaço um problemaço subi agora ao elevador com a companheira dizendo Clemente eu não vou te ouvir porque eu estou com a cabeça em parafuso porque eu acabo de sair de uma reunião onde vão demitir 100 mensalistas e nós sabemos o que significa o facão passando no nosso pescoço ele faz parte do nosso problema qual é o nosso problema e eu quero sintetizar ele em uma única formulação nós construímos uma luta que produziu transformações e criou um impasse econômico qual é o impasse econômico a nossa luta revela que esta sociedade que quer bem-estar qualidade de vida e sustentabilidade ambiental para todos não cabe da nossa economia e não cabe no estado brasileiro do jeito que nós estamos nós não conseguiremos colocar toda a sociedade nesta economia neste estado gerando bem-estar qualidade de vida e sustentabilidade ambiental não cabe qual é a solução clássica a solução clássica será tira a sociedade e a solução de tirar a sociedade muitos sabem fazer e aliás é o que domina na trajetória dos enfrentamentos da crise a Europa hoje vive desde 2008 um ajuste na crise econômica tirando a sociedade para resolver a crise o problema é que se nós queremos ser donos do nosso destino do nosso projeto político nós precisamos saber fazer a saída desta situação pelo crescimento da economia e pela ampliação do estado a nossa saída não é por tirar a sociedade incluir a sociedade significa ampliar a economia e ampliar o estado e para fazer isso nós temos que saber fazer nós temos que saber como é que faz para que a economia cresça e incorpore toda a sociedade e nós temos que saber como que o estado dá conta de atender todas as demandas que a sociedade legitimamente coloca como demanda porque quando nós lutamos pela liberdade nós lutamos pela liberdade também para ter o direito de dizer o nosso projeto é um projeto que quer gerar condições de igualdade a igualdade é um pressuposto do nosso projeto igualdade de oportunidades que os liberais concordam eles acham maravilhoso estamos em um estado de direito que garante igualdade de oportunidades para todos e nós concordamos com eles a diferença é que quando nós dizemos que nós queremos para todos nós colocamos uma outra dimensão de igualdade que eles não concordam que é a igualdade de condições a igualdade de oportunidade nós damos dando regras básicas de partida para todos mas em uma sociedade desigual como a nossa o nosso projeto tem que incluir a igualdade de condições é a igualdade de condições para ter a moradia é a igualdade de condições para que a escola esteja no território perto da tua casa para que a universidade chegue aqui no ABC e isso é começar a dar igualdade de condições mas igualdade de condições é um pouquinho mais é que o professor que dá aula e ganha um salário digno para ensinar a elite terá um companheiro na escola da periferia ganhando o mesmo salário que ele nas mesmas condições para dar a mesma aula para o trabalhador para o filho do trabalhador isso é igualdade de condições e isso tem que estar no nosso projeto mas para isso o Estado tem que ter capacidade de pagar esse salário a economia tem que ter capacidade de gerar esse emprego e nós temos que saber como fazer e como que a gente sabe como fazer a gente sabe como fazer se nós dermos um passo todos nós olhamos tudo estamos olhando o tempo todo todas as coisas mas poucos conseguem ver a partir do olhar que estão fazendo ver significa perceber aquilo que está por trás das coisas e sabe como que a gente aprende a ver nós aprendemos a ver quando nós investimos na nossa capacidade de ver ver significa entender porque que as coisas acontecem ver significa poder olhar para um problema e conseguir explicar aquele problema ontem eu estava em um debate fazendo uma discussão com o pessoal tentando dizer como é que a gente conseguia fazer caber no orçamento do estado tudo que a gente quer daí eu dizia como é que a gente paga imposto sobre o salário e fiz uma brincadeira eu disse quem ganha dois salários mínimos o nosso projeto não pagaria imposto quem ganha seis salários mínimos pagaria meio salário de imposto brincando com eles quem ganha vinte salários mínimos pagaria oito salários de imposto e esse é o nosso projeto e o recurso que nós vamos arrecadar nós vamos pegar daqueles e colocar para que o estado dê educação de qualidade para todo mundo quem ganha salário de vinte salários mínimos vai pagar o imposto para que remunere o professor que vai dar aula lá na periferia para o filho do trabalhador que ganha dois salários mínimos esse é o nosso projeto e aí eu brinquei com eles e esse trabalhador que ganha dois salários mínimos não paga imposto não é mesmo é não paga imposto aí um lá levantou não como não paga imposto e quando eu compro um produto e não pago imposto aí eu brinquei com ele viu você está deixando de olhar e começando a ver ver é isso bom gente eu vejo aqui também diversos representantes das nossas comissões que mulheres juventudes trabalhadores deficientes e combate a discriminação racial quero aqui também anunciar a presença do Claudio Noor coordenador da subsede da CUT ABC do Robozão assessor deputado estadual Luiz Fernando da Andréia secretaria da mulher trabalhadora da FEMCUT o Eric que assumiu a secretaria de formação da FEM cadê o Eric o Eric que estava por aqui o Eric que veio conhecer o projeto está buscando parceria a Michele também assumiu a secretaria de formação da CNM também presente o Adilson Faustino Carpinha que é secretário geral da FEM metalúrgico de Sorocaba e do Sindema que é o presidente que é o Neno que é Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema sejam bem-vindos a nossa natividade aqui do dia de hoje quero chamar agora para uma saudação companheiro Gilberto Carvalho presidente do Conselho Nacional do SESI ex-ministro chefe da Secretaria Geral da Presidenta Presidência da República Gilberto Carvalho com a gentileza bom eu quero em primeiro lugar dizer para vocês do contentamento da alegria que eu tenho de voltar a esse sindicato quando o Paulinho Vanucchi me ligou semana passada eu nem esperei ele acabar de falar o convite eu vou eu vou para deixar que eu vou eu quero ir então eu queria repartir com vocês essa satisfação e cumprimentar aqui na mesa em nome de todos vocês dando um abraço em cada um a nossa querida Ananice mulher presente aqui diretora o Paulão nosso nosso vereador e agora secretário de educação Luizão que acabou de sair aqui da mesa o Adir velho companheiro Rafael e o Clemente companheiro lá de do Paraná de Curitiba já dei catequese para esse porcaria aqui agora deixa eu ver o bicho falando assim é uma coisa boa é pessoal é o seguinte vocês que estão aqui não tem noção muito de da importância de a gente estar aqui nesse local eu comentava com a Adir agora a história desse sindicato é a história desse salão aqui inclusive no tempo que ele era voltado para lá o palco era ali a gente sentava aqui esse sindicato tem uma história de pioneirismo de criação de alternativas e saídas que é uma coisa impressionante eu lembro que em 80 eu era soldador da Prosdóximo era uma marca de geladeira que agora virou eletrolux e a gente vinha pra cá tinha um sindicato metalúrgico pelego pra caramba a gente fez uma oposição a gente vinha pra cá já aprender a fazer sindicato quantas reuniões antes da CUT ainda a gente já vinha aqui porque esse sindicato era um farol que indicava um jeito de fazer sindicalismo um jeito de fazer cidadania e ele cumpriu esse papel e segue cumprindo graças a Deus esse papel em todo o país justamente lançando propostas e práticas de vanguarda e iluminando caminhos pro conjunto da classe trabalhadora tô falando isso aqui não é pra fazer média não é uma constatação histórica eu brinquei quando eu cheguei fui abraçar Rafael e vi esse salão novo que eu não tinha visto ainda eu falei é novos prédios e velhos pelegos provocando ele mas graças a Deus eu fico feliz porque os novos prédios são acompanhados de novas ideias e novas propostas e eu vou dizer porque que eu acho isso nesse momento porque vocês tomam duas iniciativas aqui nesse sindicato que vem ao encontro daquilo que eu penso que mais a classe trabalhadora precisa em dois aspectos não só a classe trabalhadora o país na questão da qualificação da preparação da formação das pessoas e na área da comunicação aquela velha ideia lá atrás da TVT do Barbosa do velho Eliseu a quem eu rendo homenagem aquela teimosia de tentar fazer uma televisão que agora se consolida numa TVT numa TV dos trabalhadores aliada a essa coisa da formação a meu juízo são duas iniciativas que merecem todo o apoio todo o entusiasmo e toda a garra e força de vocês e de todos nós sabe o que eu penso isso? porque eu confesso para vocês e acho que isso aqui está na cabeça no coração de cada um de nós aquilo que a moça falou para o Clemente eu tenho andado muito o Brasil por conta da minha da minha função lá no SESI já visitei 15 estados nesses três meses e eu estou muito preocupado quando me perguntam como é que eu estou agora eu falei bom ó depois de 12 anos na presidência eu estou agora me sentindo um alívio estou numa função agora o coraçãozinho velho está apertado está sofrido sabe por quê? eu fico me perguntando como é que nós fomos permitir que virasse essa onda nesse país de repente como é que em tão pouco tempo nós desacumulamos tanto como é que aquilo que era otimismo aquilo que era força esperança está essa nuvem cinzenta por cima de nós esse clima de ódio contra nós essa coisa do pessimismo e uma crise econômica real que está passando que por onde eu ando eu vejo só vejo falar em fábrica estou chegando no Mato Grosso do Sul agora os caras estão indo para o Paraguai produzir lá para vender para cá gerando emprego lá os caras me dizendo a dificuldade que está e assim por diante eu penso pessoal que além dessa questão da economia que o Clemente abordou bem que eu não sou economista não vou tocar mas que todos nós estamos sentindo no dia a dia das dificuldades e estamos torcendo para que dê certo o negócio do pacote lá da presidenta com o Levi e tal de alguma forma a gente tem crítica mas no fundo a gente fica torcendo para que haja uma retomada o quanto antes mas ao lado disso tem duas coisas que causam a meu juízo um problema grave para nós sabe por quê? eu fico pensando assim nós incluímos 40 milhões de trabalhadores 40 milhões de brasileiros no nível de consumo aliás o que me preocupa no tal do desemprego novo é exatamente que não é mais o desemprego daquele companheiro ou companheira que estava na informalidade fazendo o bico e que perdia o trabalho agora esse desemprego é muito mais grave porque é de gente que já experimentou o consumo teve a alegria e o orgulho de trazer para casa uma televisãozinha uma geladeira um carrinho e que agora quando fica desempregado tendo saboreado já o que são os direitos mínimos tem o carnê da casa Bahia tem o carnê tem o pagamento do minha casa minha vida tem o pagamento da prestação não sei do que pensa em tirar o filho da escola particular que ele tinha colocado e agora vai e assim por diante é um desemprego muito mais dramático agora qual foi o nosso problema um dos problemas que eu considero grave é que nós nesses 12 anos conseguimos incluir as pessoas mas nós não conseguimos mudar a cultura desse país quando eu falo de cultura é o jeito de pensar nós permitimos que a ideologia dominante essa desgraçada ideologia do consumismo do individualismo da cultura de violência do sexismo continuasse e piorasse ainda mais nós não trabalhamos os valores nós não trabalhamos o simbólico nós não conseguimos criar cidadãos com uma outra forma de enxergar o mundo na convivência com a natureza na convivência com o outro na fraternidade na cultura de paz e assim por diante nós permitimos que a elite fizesse aquilo que ela é mestra em fazer os meios de comunicação como já dizia lá atrás o italiano chamado Gramsci os meios de comunicação são a forma com que a elite universaliza faz a cabeça de todo mundo pensar com os valores dela e portanto quebra a capacidade de construir uma nova sociedade que viva de fato de maneira fundamental e ao não investimos nos meios de comunicação ao não investimos na cultura ao não criarmos formas novas de comunicação e de cultura acompanhando esse processo de transformação e dando consciência para as pessoas quando eu estou para um companheiro quando um companheiro consegue ter o minha casa a minha vida se ele não é informado de que aqueles aquela casa que vale 55 mil como eu fiz agora em uma inauguração um tempo atrás lá no Paraná a casa vale 55 mil o companheiro vai pagar 6 mil reais dos 55 mil dividido em 15 anos ele paga 100 e centipoucos reais por mês o resto se ele não tiver a informação e a compreensão o ver que o Clemente acabou de falar de que aquilo lá aquele dinheiro da minha casa da minha vida é um dinheiro público que antes ficava parado no BNDES do Banco do Brasil e serve para pagar a dívida externa e interna mas que houve uma decisão política de um projeto de investir para dar a ele aquilo que não é uma esmola é um direito se ele não souber que aquele é um projeto que aquele bem que ele está conquistando aquela conquista da vida dele é parte integrante de um projeto que está mudando e que portanto se esse projeto mudar ele perde esses direitos no futuro ele quebra e se ele não tiver essa convicção essa informação e essa consciência o que vai acontecer ele vai ouvir a primeira denúncia nas rádios na televisão de corrupção não sei o que lá e vai enfiar a bandeirinha do PSDB em cima da casa dele claro que vai porque é um martelar diário quem tiver dúvida que eu estou falando liga amanhã em qualquer rádio de São Paulo o seu radinho e vai ver o que vai acontecer é ódio é ódio é usar a corrupção para tentar mostrar que esse projeto não vale nada que o nosso PT chegou ao poder para se usufruir para botar os companheiros e assim por diante é a mesma coisa que eles usaram contra o Getúlio Vargas lá atrás depois contra o Jango em 94 usando as instituições a imprensa as igrejas e tal contra o projeto porque porque era um projeto que dava começava a fazer reformas que para eles eram perigosas e são agora perigosas é isso que está em jogo então meu velho o fato dessa TV dos trabalhadores ter levado quase 10 anos para obter uma licença é uma vergonha para nós governo é uma vergonha para nós porque enquanto isso o mesmo governo nosso deu um monte de concessões para a igreja católica para as igrejas evangélicas que tiveram elas a sabedoria não as critico tiveram elas a sabedoria de entender o que nós não entendemos essa noite eu estava no hotel ali em Santo André você liga a televisão velho 30, 40% dos canais tem um pastor ou um padre falando eles entenderam o que nós não entendemos fazem comunicação fazem pregam a cultura deles por isso que eles crescem tanto além de outras questões que não me cabe aqui analisar então o fato de você estar investindo em comunicação e agora ou melhor desde a fundação dessa escola estarem investindo na qualificação no ver dar autonomia para cada pessoa enxergar a realidade com um olhar crítico é merece todo o apoio mas mais do que isso merece um esforço coletivo não só de vocês mas de toda a CUT de todo o PT de todos os partidos de esquerda para que a gente faça disso de fato um caminho fundamental para a nossa saída eu juro para vocês eu não acredito em saída da crise se a gente não investir nesses dois campos massivamente e urgentemente vai ser uma vergonha eu falei para o Edinho esses dias lá o nosso ministro nós temos mais três anos e meio de governo se nós não mudarmos a nossa política de comunicação se a gente continuar a dar um monte de dinheiro para aqueles que contam as mentiras diárias para o povo e não dermos força para os meios de comunicação que duramente estão tentando trazer um contraponto por enquanto nós temos poucos sites e nós temos iniciativas como essa daqui se a gente tiver a burrice de enterrar o nosso projeto alimentando aqueles que são os inimigos de classe os inimigos do povo aí nós não merecemos mesmo seguir governando o nosso país eu não falo nenhum exagero eu falo como tem a consciência que eu dizia para o Rafael agora tem gente que acha que perder uma eleição em 18 é simplesmente perder uma eleição não é verdade é perder a possibilidade de dar sequência a esse projeto na sua fase mais difícil mas que contou com suor a luta e a dor daqueles companheiros nossos desde a luta contra a ditadura e que por um caminho de muito esforço muito heroísmo e por alguns dons que Deus nos deu ao Lula e a tantos nós nós conseguimos fazer as mudanças das quais pessoal nós temos que ter orgulho que nós fizemos nesse país agora eu queria dizer para vocês que nessa questão da formação a iniciativa de vocês é muito importante porque nós aí também erramos muito só os carecas aqui e os cabelos brancos como eu vão lembrar daquilo que eu vou contar que na década de 70 e de 80 nós fazíamos pessoal quando a gente começou a pensar em culto e em PT nós fizemos uma escolha muito correta nós não importamos um modelo pronto um olhar pronto nem da União Soviética nem da China nem de Cuba nem da Nicarágua nós resolvemos fazer um projeto nosso mas para isso o projeto de Brasil para isso o que precisava fazer precisava ajudar muito as pessoas a todos nós melhorarmos o nosso olhar a nossa visão de mundo a nossa qualificação esse projeto só podia ser construído se muita gente tivesse capacidade de análise e conhecimento para ir junto forjando um projeto então o PT não nasce de um decreto nasce de um monte de luta e da reflexão que nós fazíamos nos processos de formação sobre essa luta cada encontro nosso cada processo de formação gerava novas ideias novas propostas que foram juntando tudo num mutirão até ter um programa um programa de sindical um programa de governo um programa de partido e assim por diante é por isso que é impressionante se você pensar os mais velhos aqui vão lembrar quanta formação nós fazíamos na década de 80 quantas ONGs quantos sindicatos quantas igrejas quantas comunidades rapaz você não saia de seminário não saia de curso criamos até uma escola chamada Instituto Cajamar que pertence a esse sindicato que esse sindicato heroicamente ajudou a fundar e que resistiu para ser esse sonho nosso e quanta gente passou por ali ajudando a abrir a cabeça mas sempre uma reflexão a partir da luta e isso nos ajudou muito eu quero insistir nisso foi confiando na nossa capacidade de formulação conjunta e qualificando esse pessoal que nós tivemos capacidade de e orgulho de apresentar ao Brasil um projeto que foi vencedor e que está mudando esse país a droga que aconteceu é que na medida em que nós fomos ocupando espaços institucionais elegendo vereador prefeito deputado presidente da república tal nós fomos abandonando o projeto de qualificação esse tal de cajamar que eu falei para vocês ele só funcionou enquanto tinha recursos dos amigos europeus que nos ajudavam as energias europeias o dia que acabou o apoio da Tisle a sindical central italiana e da ICO holandesa nós que gastamos tanto dinheiro em eleição não tivemos a coragem de manter aquele instituto e se não fosse esse sindicato já tinha sido vendido até o prédio vocês ajudaram pelo menos a manter lá e alguns sindicatos seguem usando mas ela desapareceu como escola a CUT montou naquela época uma série de escolas que depois foram perdendo a sua força nós fomos cometendo crime insisto cometendo crime de não preparar as pessoas e jogando as pessoas no meio dos leões elegendo o vereador deputado ou mesmo dirigente sindical achando que o cara estava pronto pronto coisa nenhuma porque não tem tatu que aguente não tem companheiro que aguente se ele não tiver uma resistência ideológica de cabeça racional e espiritual para as tentações para os desvios que a estrutura está montada com que a estrutura do Estado está montada é muito difícil um companheiro nosso que não tiver resistência preparação resistir a a cultura dominante de um parlamento municipal estadual federal por isso que nós vimos também com tristeza quantos companheiros nós que nós elegemos e que foram se perdendo na vida foram se afastando é porque faltou entre nós duas coisas fundamentais que era a preparação desse companheiro e o espírito coletivo a cobrança o núcleo o acompanhamento o debate partidário nós fomos nos afastando disso então a formação pessoal não é só uma curiosidade intelectual de cada um quando esse sindicato investe na qualificação de vocês ele está querendo investir na tua capacidade de ampliação a tua visão do mundo mas está te chamando para você ser sujeito de um processo de formulação conjunta é por isso que é tão importante a formação não é só uma ilustração por isso que eu fico encantado quando eu vejo esse projeto que junta a formação a reciclagem ou a formação profissional propriamente dita com essa formação do ser humano eu até não gosto muito da palavra formação porque parece que você está botando o cara numa forma pré-fabricada não é isso é um processo de capacitação de qualificação em que você vai ser cada vez mais capaz de ser autônomo de ser um ser humano enxergar com a tua própria cabeça e não com a cabeça da classe dominante e ajudar a formulação desse projeto e nesse momento de crise que nós estamos não esperem que haja saída pronta vocês viram o congresso do PT agora em Salvador não conseguiu produzir muita coisa por quê? porque nós não estamos fermentando embaixo nós não estamos provocando um debate mais amplo nós não estamos chamando novas pessoas para nos ajudar a pensar a sair dessa crise não tem remédio fácil mas também não tinha lá em 80 quando nós mal estávamos saindo da ditadura e tínhamos muita dificuldade também de achar saídas mas a gente aposta no quê? na teimosia na capacidade de luta desse coração que o Clemente falou agitado que luta pela liberdade pela autonomia pela justiça pela fraternidade e a capacidade de formulação desde que as pessoas se sentem e troquem ideias e no seu conjunto vão elaborando saídas e alternativas para o nosso povo e agora mais do que nunca vocês têm um privilégio porque vocês têm métodos novos toda essa questão das redes sociais da internet toda a questão dos novos conhecimentos a escola de hoje não pode ser mais a escola de ontem os formadores aqui sabem disso não é mais aquele negócio da gente chegar mandar o cara ler um clássico ler um autor e repetir aquilo é outra coisa a pedagogia avançou muito e nós temos que saber colocá-la e atrair com isso os jovens com os novos temas com as novas formas lúdicas com a questão da cultura presente enfim há um campo imenso que eu não sou mestre não quero ensinar ninguém mas que é um desafio para a gente fazer novos processos de formação eu quero concluir dizendo apenas duas questões a primeira é de que vocês têm aqui de novo a responsabilidade que tiveram lá em 80 naquele tempo duro de crise esse sindicato foi uma luz que ajudou muita gente a se entusiasmar e enxergar um caminho e agora de novo com essa história da TVT com essa história do investimento junto com os bancários na comunicação na rádio nos jornais nas formas de comunicação e com esse processo de formação vocês têm a responsabilidade não de ficar satisfeitos apenas com a formação aqui ou no ABC mas eu espero e tenho eu tenho de fato uma expectativa real de que a partir dessa experiência a gente consiga renovar todo o processo de formação da própria CUT e nesse sentido essa instituição que eu estou trabalhando que é o SESI eu não sou dono do SESI sou apenas o presidente do conselho do SESI tenho uma autonomia bastante relativa mas nós queremos marchar com vocês nós queremos assinar hoje aqui um protocolo de trabalho e nós queremos caminhar junto com vocês apoiando esse projeto porque eu insisto para todos nós é esse caminho do investimento na comunicação e na formação que vai nos ajudar a sair a romper com essa nuvem e encontrar o sol que está por trás dela e mostrar para o país que nós somos sim capazes não apenas de gerar um novo projeto mas de seguir governando estabelecendo a justiça e a fraternidade parabéns para vocês parabéns Rafael e muita luta muita força gostaria Gilberto chamar o senhor aqui junto com o presidente Rafael para que possamos assinar mais um convênio aqui junto da escola obrigado Obrigado. 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 Também temos um time que joga lá na secretaria, temos um time aqui, temos algumas pessoas lá, mas a gente vai reforçar na parte da tarde, que é o pessoal que está lá, que é a Penha que faz parte da secretaria, a Sulene, a Fátima, a Tati, a Eliana, o Sérgio e o Giba, que eu já mencionei. Gostaria de chamar aqui a companheira Ana Anice, que é da direção do sindicato, junto com a gente que vem tocando as nossas atividades. Ana Anice. Então, nossos desejos de muito êxito, Michele, nesse novo desafio aí à frente da CNM CUT. E o nosso sindicato tem muita tradição na discussão, na elaboração e na construção da formação para os seus dirigentes, mas também para os sindicatos parceiros, para os movimentos sociais que têm aí feito parceria conosco. E esse sindicato tem corrido atrás, né? Do tempo perdido. Mas não do tempo perdido pelo nosso sindicato ou pelo atraso nosso enquanto sindicato na elaboração e na aplicação de cursos de formação aqui na nossa base. Mas pela formação do nosso país, pela formação histórica do Brasil. Todo mundo, pessoal que estudou um pouquinho de história aqui conhece, né? Então, teve um período na história, né? Que teve a corrida das grandes navegações. Depois teve outro período de ocupação de territórios. E nesse período de ocupação de territórios, havia colônias de exploração e colônia de povoamento. Qual a diferença que tem a colônia de povoação e colônia de povoamento? Por exemplo, os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. Só que a Inglaterra ocupou os territórios dos Estados Unidos com o objetivo de povoar. Com esse objetivo de povoar, investiu no local, investiu na população, investiu no conhecimento, no desenvolvimento, na educação. Ao contrário do Brasil, colonizado pelos portugueses, no entanto, com o objetivo apenas de exploração. De explorar as riquezas que havia aqui no nosso país, que ainda há, né? De explorar o território, de explorar todo o solo brasileiro. E não teve, né? Invertimentos, que era para ter os investimentos necessários. O Brasil, ao contrário, até de países menores, aqui próximo nosso, aqui da América do Sul, não teve investimento nem criação de universidades no mesmo período. Ao contrário, séculos depois, três séculos, três séculos depois dos países próximos nosso aqui. Então, nós temos um problema aqui, que é um problema da formação do Brasil, da constituição do território e da população nacional. Então, por isso que nós temos que correr atrás para romper com essa perda que nós tivemos histórica aqui. Inclusive, quando a princesa Isabel, na década de 1870, 72, quando teve o seu primeiro parto, não tinha segurança para fazer um parto aqui com o médico brasileiro. Porque no Brasil havia um atraso aqui, não tinha medicina, muito incipiente para poder ter esse tratamento, para poder receber. E olha só que era uma princesa, uma pessoa que estava praticamente na região do Brasil. Então, a gente tem esse atraso e por isso a importância das instituições estar fortalecendo a formação, a educação e é isso que esse sindicato tem feito. E aí, todo mundo aqui falou muito de coração e eu também estou falando de coração, o desafio, a oportunidade que nós estamos tendo aqui enquanto dirigentes desse sindicato é de nos preparar, de nos formar, de ter um pouco mais de conhecimento. Porque quando a gente estuda, quando a gente estuda, a gente pensa que a gente sabe um pouco. É quando a gente começa a estudar e a gente descobre que a gente não sabe quase nada e que precisa estudar mais, avançar ainda mais. E o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. É a única coisa que fica para a gente, para a nossa transformação da nossa vida e da vida em sociedade. E outra coisa que é importante na nossa formação política, na formação cidadã, na formação também, qualquer tipo de formação, toda formação é importante. E eu falo isso aqui enquanto analista, como dirigente sindical, é no fortalecimento das instituições. Quando a gente se forma, quando a gente tem esse conhecimento na vertente que o sindicato tem e das instituições presentes e parceiras nessa nova etapa aqui da constituição dos cursos de formação do sindicato, é do fortalecimento das instituições. Eu falo isso porque eu fui forjada aqui nessa categoria, nesse sindicato, aprendi muito aqui e descobri que é muito importante o fortalecimento das instituições, não só dos sindicatos metalúrgicos da BC, mas outras instituições que há na nossa sociedade para poder a gente conseguir fazer as transformações que são necessárias para a nossa vida na sociedade e os avanços sociais, da economia e como um todo. E quando a gente fala também que esse sindicato tem feito parceria e também tem abrido as portas para outras instituições se fortalecer e fazer formação junto conosco, conversei um pouco com o bigode aqui antes de começar essa atividade, da gente estar estendendo também, à medida do possível, estudar o mecanismo de incluir os formadores do MOVA nesse curso de formação aqui do sindicato, para quem tiver interesse em participar, então vamos discutir o mecanismo para os formadores do MOVA também fazer esse curso aqui de formação junto com os dirigentes sindicais. E outra coisa, a língua portuguesa, quando a gente fala falando de história também, a língua portuguesa vai mudando ao decorrer da história, conforme vai mudando o tempo, vai mudando. Então muitas coisas que, alguns significados, as pessoas acabam transformando. Hoje se fala muito assim, risco, todo mundo fala assim, risco de vida, vai fazer tal coisa, aí as pessoas, não, está errado, é risco de morte. Mas é porque a frase era maior, está correndo risco de perder a vida e a pessoa vai diminuindo a frase, aí hoje a leitura faz outra que está falando errado. E não é verdade. Da mesma forma, é a palavra decorar. Decorar se tornou hoje muito pejorativo quando fala de decorar algum conhecimento, alguma leitura, algo que a gente está estudando e quando eu estou falando isso é porque a gente vai estudar muito aqui. Eu via a grade que foi montada aqui, né? Então a gente fala muito de decorar e o decorar está de forma muito pejorativa, mas decorar vem de decor, vem de coração. E para encerrar aqui a minha fala, eu desejo que vocês, né, guardem o conhecimento, conhecimento, essa experiência, essa troca que vai ter aqui durante esse período de formação no coração. Então podem decorar sim. Grande abraço e sucesso nessa nova etapa. Obrigada. Obrigado, Ana. Pessoal, nós já estamos indo para a nossa reta final. A gente vai pedir para o pessoal fazer um pouquinho de silêncio, para que a gente tenha qualidade nas falas. O pessoal tem olhado aqui para o lado. Então a gente vai pedir um pouco de silêncio para vocês, para a gente trilhar, né, para finalizar bem. Gente, tem um recado aqui importante. Terça-feira, às 18 horas, prestação de contas da diretoria do sindicato, lá no Celso Daniel. Estão todos convidados para estarem lá. Gostaria de chamar agora o companheiro, o Adi, presidente da CUT Estadual de São Paulo. Ele estava saindo, Rafael. Eu pedi para ele fazer aqui uma breve saudação. Adi, fique à vontade. Bom dia, companheiros e companheiras. Para mim, olha, é uma satisfação grande demais estar participando dessa mesa aqui e desse tema e encontrar pessoas do qual eu fui aluno e continuo sendo. Porque enquanto a vida há conhecimento eu tenho o privilégio de ontem ter participado de três atividades que me deixou muito orgulhoso. Ontem de manhã eu estive no seminário que os bancários fizeram sobre tributação, sistema tributário brasileiro e eu ouvia o Márcio Postma ontem muito brilhantemente, como sempre. E à tarde eu estava no encontro dos movimentos sociais rurais à tarde lá no aquário dos bancários e à noite eu vim aqui para o lançamento da Frente Parlamentar que o companheiro Barba lançou contra a terceirização. Então é muito privilégio para nós e para mim pessoalmente poder participar e ter as oportunidades de ouvir e de aprender um pouco sobre assuntos diversos. e hoje eu vim aqui apenas na abertura que estou saindo e tenho um compromisso agora mas como é bom ouvir de novo o companheiro Márcio Postma como é bom ouvir o Clemente que sempre está conosco nas análises de conjuntura mas eu queria fazer aqui uma referência a uma pessoa que eu não sei se vocês todos conhecem mas eu tive o privilégio de ser aluno dela que é a companheira Suzana do Diese que eu tenho uma grata satisfação de encontrá-la aqui e ver o Caram que também deu aula para mim tive aula com o Sérgio Mendonça na PUC e o Clemente também enfim é tanta formação que a gente tem oportunidade de ter que esse sindicato nos privilegia demais e a nossa central sindical a CUT ela está intimamente ligada a esse tema da formação mas Gilberto eu quero fazer aqui uma para terminar uma referência a sua fala porque essa militância gosta de te ouvir mas a sua fala resgata um pouco do nosso sentimento pelo menos do meu sentimento quem passou por Cajamar durante cursos e cursos e foi ali que a gente conseguiu adquirir essa consciência que nós temos hoje e realmente os espaços de formação hoje cada vez vão diminuindo porque há uma inversão nos valores inclusive do nosso partido partidos trabalhadores e essa inversão dos valores é que vai afastando aumentando essa convivência militância 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 movimentos sociais você que é um um elo de ligação dos movimentos sociais e sempre foi um elo de ligação dos movimentos sociais no Brasil sabe que o afastamento do nosso partido dos movimentos sociais estamos pagando um preço muito alto por isso então a sua fala resgata um pouco desse sentimento da militância porque ando pelo estado de São Paulo e sinto que exatamente o que você falou é o que todo mundo quer falar é o que todo mundo está sentindo e para terminar companheiro bigodinho quando cheguei aqui você estava dizendo que se apaixonou pela escola pela formação e eu digo a você que é um privilégio muito grande poder estar nesse sindicato e ter a oportunidade de se apaixonar por tantas coisas que a gente faz aqui mas a questão da formação eu diria que possivelmente seja a coisa mais essencial na nossa vida porque conhecimento podem levar tudo de nós mas conhecimento não leva não tira de nós então aqueles que tiverem oportunidade aquelas que tiverem oportunidade agarrem este conhecimento porque isso ninguém tira de nós obrigado e um bom seminário obrigado Adi para dar sequência aqui eu quero chamar o companheiro Luizão que é presidente da federação Luizão vamos lá Luizão vamos lá bigode bom dia a todos e a todas lembrar o bigode mencionou aqui alguns ex-formadores recordar também bigodinho que eu fiz parte aqui do departamento de formação durante muito tempo enquanto formador voluntário e alguns dos cursos propostos aqui já existiam a época em que eu atuava coisa de oito nove anos atrás que era o sindicato e cidadania e eu me recordo que naquela época o sindicato e cidadania precisava de uma reformulação na época o Sérgio era o secretário de organização aqui do sindicato e pediu para que junto com o departamento de formação o Calazans ajudou naquele período Paulo Cares nós reformulássemos este curso de sindicatos da dania que é um curso oferecido junto ao convênio com o SENAI onde os alunos e alunas ao virem se qualificar profissionalmente na época curso de matemática trigonometria elétrica também tinham que fazer essas aulas e estávamos detectando que aquele curso naquele período acabava afugentando afastando um pouco o jovem e depois de bastante discussão aqui no departamento eu acredito que uns seis meses reformulando discutindo com os companheiros nós apresentamos uma nova versão e a partir daí este curso que era visto pelo jovem como aquele curso que não ia me adiantar em nada era para ser sindicalista passou a ser o curso que eles queriam fazer o curso de sindicato de cidadania passou a ser o objetivo deles além da formação profissional passou a ser o interesse deles isso mostra para a gente que quando você faz um trabalho de formação pensando nas pessoas dando oportunidade nas pessoas e valorizando cada indivíduo as pessoas acolhem e até hoje nós temos um belo de um resultado nesta atividade do sindicato de cidadania e com esta iniciativa deste projeto nós notamos mais uma vez que os metalúrgicos aqui do ABC dão um pontapé inicial para uma nova modalidade um novo modo de trabalhar a formação eu que tenho andado pelo estado posso aqui dizer que nós temos em torno de 700 a 800 dirigentes metalúrgicos ligados a CUT no estado de São Paulo e todos eles com a característica e uma semelhança muito grande com aquilo que a gente encontra aqui nesta casa todos eles na busca frenética nos encontram no corredor perguntando como é que está aquela situação como é que a gente vai enfrentar esse problema como é que nós vamos combater esse dilema enfrentado ou seja a busca por informação dos nossos dirigentes dos nossos companheiros que são esses camaradas e essas camaradas que no dia a dia vão para a porta das fábricas fazem piquete fazem barreira carregam faixa e sofre o ataque no dia a dia de forma velada é a busca por uma formação por uma qualificação que dê condições de fazer o enfrentamento e isso que está acontecendo aqui no dia de hoje esta parceria agora posso dizer que já afirmada porque já assinaram os três convênios sindicatos metalúrgicos do ABC de EESI fundação Perseu Abramo e SESI só retrata o desejo que cada um que cada uma tem aqui de se qualificar que muitas vezes a luta não permite o ativismo a dificuldade às vezes financeira não permite e esta casa junto com outras entidades está propiciando isso aos nossos trabalhadores aos nossos dirigentes e aos nossos militantes e para terminar acho que é importante destacar o caráter coletivo desta formação o projeto de comunicação feito aqui é sem dúvida nenhuma talvez uma das melhores coisas feitas pelo movimento sindical nos últimos tempos Gilberto mas o projeto de formação aqui lançado é desta grandeza também porque se com a comunicação nós podemos disputar opinião pública com a formação nós também podemos disputar opinião pública e podemos influenciar mente e coração dos nossos dirigentes para o enfrentamento do dia a dia portanto esse projeto é maravilhoso por fim uma sociedade se transforma não por conta do indivíduo o mundo já nos mostrou a sociedade se transforma porque a humanidade transforma ela e pensar o coletivo é pensar na humanidade é pensar em todos os nossos dirigentes parabéns pela grande iniciativa de vocês um abraço obrigado Luizão a gente está cheio de desafio mesmo e a proposta do nosso sindicato é expandir através da federação o Eric é o secretário de formação lá pela FEM pela Michelle que é da CNM que também assumiu a secretaria então o projeto ele tem que avançar mesmo para a transformação de um país melhor quero chamar aqui o companheiro vereador Paulo Dias que também já foi da direção desse sindicato tem um desafio muito grande pela frente então foi de propósito que a gente deixou para você falar antes do Rafael até pela relação que a gente tem bem aproximada e é o próximo secretário de educação num projeto desse de formação nada melhor do que um secretário estar presente numa mesa como essa Paulo Dias obrigado bigodinho quero aqui cumprimentar todos os companheiros da mesa o Márcio que já saiu Gilberto Clemente Ana Nisse Luizão em especial o meu presidente companheiro Rafael Marques para quebrar um pouco o gelo a gente brincar um pouco também o meu amigo bigodinho ele falou que não está ali nos autos não está ali no programa de formação mas ele é um bom corintiano o Rafael é um bom corintiano o presidente Lula é um bom corintiano ele me garantiu que quem vai sair da formação será corintiano também é verdade? não? é mas não teve acordo aí não? não? tem São Paulino aí também estou vendo o Davi ali ae né Davi aqui na mesa Gilberto está falando que vai sair dali é palmeirense cara que cuida do verde não é isso? mas o Barba que estava ontem aqui esse sindicato é extraordinário teve uma atividade grande ontem à noite ele como um bom santista falou também que vai sair santista tem santista aí? opa mas eu tenho certeza que aqui a gente tem uma unanimidade todos nós aqui pensamos no mundo melhor um mundo que tenha mais solidariedade que tenha mais fraternidade que tenha mais companheirismo aí tem acordo em todos nós? tem? então vamos dar um abraço no amigo do lado e falar ô meu companheiro que bom você estar aqui comigo valeu preciso muito de você nessa luta aí a luta é sua minha é nossa não é isso meu amigo Rafael não é isso meu amigo Clemente todo mundo é isto nós somos diferentes nós defendemos um mundo justo fraterno solidário cheio de paixão e de desafio desafio quero agradecer agradecendo todos os trabalhadores do sindicato dos metalúrgicos agradecendo a Sueli agradecer a cada um de vocês que trabalham nesse sindicato extraordinário porque eu quando comecei a participar do sindicato tive a formação profissional que muitos nós tivemos então eu fiz lá o técnico mecânico técnico de administração hidráulica penelmática elétrico instalador desenho de telecântico projetista técnico de desenho de projetos supervisor de produção tudo que é curso eu fazia mas não tinha essa relação humana e quando eu comecei a participar aqui Rafael desde lá da entrada do sindicato onde a pessoa te recebe tem um comportamento diferente é um belo aperto de mão é olhar olho no olho é trabalhar coletivamente e aí eu fui participar da formação participei do curso de SIPA o curso de negociação coletiva políticas públicas até o do FF e depois um curso que me marcou muito foi o curso de formação política do Genuíno quem participou daquele curso eu acho que ficou uma referência ele estudando toda a formação da sociedade os aspectos atuais da disputa política e principalmente a questão do futuro da esquerda no Brasil e no mundo então esse sindicato me ensinou Rafael e aí eu quero agradecer a cada dirigente a cada companheiro e companheira a cada militante porque se eu me tornei vereador aqui da cidade uma das maiores cidades do país foi o que eu aprendi aqui foi o que eu carreguei comigo e eu sempre serei metalúrgico não importa onde eu estiver eu sou metalúrgico e devo a minha vida a minha formação a cada um de vocês também quero agradecer a equipe da formação a equipe da educação na pessoa da Adriana agradecer toda a equipe dos trabalhadores e trabalhadoras pessoal do Movo educação de jovens e adultos educação profissionalizante mas todos os nove mil e trezentos profissionais da educação que a Secretaria de Educação trabalha aqui na São Bernardo se hoje nós somos referência na educação de infantil educação básica no Brasil o nosso IDEB índice de desenvolvimento da educação básica aqui na cidade é seis é uma das maiores notas do Brasil e isso só foi conseguido alcançado graças ao esforço a dedicação de todos os professores os profissionais da educação de São Bernardo então uma salva de palmas a todos os educadores de São Bernardo e por fim eu quero aqui plagiar um pouco a fala do Márcio Postman que ele falando que o caminho do desenvolvimento tecnológico da robótica da nanotecnologia da biogenética da célula tronco é a gente poder ter uma vida que passa de 100 anos de idade tem alguém aqui que vai passar de 100 anos levanta a mão aí opa mas vocês estão na dúvida eu vou passar com certeza quero trabalhar para isso em nome da vida em nome do amor a vida bela maravilhosa eu quero fazer uma referência a um companheiro que está lutando muito pela vida o companheiro morcegão o companheiro morcegão um amigo nosso aqui dirigente nosso há uns 10 12 anos atrás ele abriu o peito várias vezes para mexer numa válvula do coração e agora recentemente abriu de novo ele está internado está bem o Rafael foi visitar ontem ele lá então em nome do morcegão que está lutando lutando pela vida dessa vida maravilhosa vamos dar um grito de salva em nome da vida em nome do morcegão em nome de um Brasil melhor de uma sociedade mais justa e de uma educação que seja inclusiva para todos e que seja solidária e que desenvolva o cidadão um forte abraço que Deus abençoe parabéns bigodinho parabéns ao sindicato viva o morcegão obrigado Paulo Dias e o Paulo Dias tem um instinto de formador mesmo que no começo ele já fez duas dinâmicas aqui são coisas desde os educadores deixa eu antes de passar para o Rafael quando a gente inicia é porque quando a gente pensou em mudar nós mudamos lá no nosso primeiro congresso quando a gente discutiu a organização no local de trabalho quando a gente de fato foi conversar com o trabalhador nas necessidades dele internamente e era um desafio muito grande porque se a gente não muda naquele momento nós poderíamos estar gritando do lado de fora da fábrica e hoje é diferente a gente consegue se organizar de dentro para fora eu sei que muitos sindicatos ficam no meio do caminho não acreditou no projeto e a gente com aquela mudança com aquela coragem a gente foi tentar entender isso ao pé da letra então gente quando as pessoas falam olha a gente precisa mudar a gente não precisa mudar a gente mudou lá atrás nós precisamos é avançar e avançar é chegar com um projeto do tamanho como esse com esses convênios assinados no dia de hoje para que a gente possa ter frutos né com jovens que estão no debate com pessoas que estão a fim de defender um país melhor então a todos vocês um grande abraço só vou passar aqui a palavra para o companheiro Rafael que vai finalizar esse grande evento tenho certeza com a mesma emoção que essa mesa nos propôs nessa manhã beleza gente eu agradeço Rafael Marques presidente do nosso sindicato vai lá Rafael obrigado Bigode bom primeiro cumprimentar todo mundo que está compondo a mesa né o Gilberto Carvalho nosso ministro o Clemente nosso coordenador do Diese Ana Nisse nossa diretora aqui na executiva Paulo Dias nosso próximo secretário de educação aqui do senhor Bernardo Luizão nosso presidente da federação é cumprimentar todo mundo que se dedicou por essa atividade a equipe toda da formação liderada pelo Gilberto pelo Giba toda a equipe o Bigodinho como dirigente responsável pelos apartamentos do sindicato que está fazendo um trabalho destacado empenhado dedicado apaixonado isso é importante porque inegavelmente a nossa categoria se marca por essas coisas né quando nós nos dedicamos a algo a gente não larga essa coisa no meio do caminho a gente quer concluir aquilo que a gente começou a gente faz com dedicação a gente se empenha a gente se joga a vários projetos a vários projetos e nós queremos que ele tenha uma implicação para a vida das pessoas que seja visível que seja imaterial às vezes mas que seja visível que todo mundo perceba e a gente percebe aqui em todos os companheiros nós éramos uma coisa cinco anos atrás somos hoje outra coisa após cinco anos em termos de que assembleia que a gente conduz na fábrica o debate que a gente faz com o trabalhador dentro da fábrica as negociações que a gente lidera cada vez mais a gente deixa na mão dos comitês as negociações nas fábricas a coordenação das regionais vão tendo mais condição de trabalhar o universo do trabalho de base porque vai ganhando autonomia que vai ganhando conhecimento vai ganhando segurança vai ganhando destreza vai ganhando confiança dos trabalhadores recentemente na Indiadema a Dana cumprimentei o Marco Aurélio e toda a equipe aqui da Dana pelo acordo que se fez lá por unanimidade aprovado uma estabilidade do emprego por um ano na Dana a discussão foi difícil teve que compor coisas para chegar a essa estabilidade mas conseguimos estabilidade na Dana na Bras Metal estamos discutindo na Mercedes-Benz temos os outros acordos de estabilidade fechado nas montadoras aqui em São Bernardo também várias empresas então nós estamos cada vez mais avançando e dando segurança a que essa categoria consiga ao longo do tempo além de fazer um bom trabalho de base de liderar boas negociações e dar suporte agora a campanha assalariado e tudo que a federação precisar desse sindicato dar novos passos novos passos como foi a eleição do Barba ano passado a do Vicentinho anos atrás do Meneghelli do Lula que foi a maior feito da classe operária brasileira não foi a redução de jornada acho importantíssima a redução de jornada que a gente já conseguiu as grandes greves as lutas todas que nós fizemos por direitos por avanços sociais na constituinte nas convenções coletivas nos acordos coletivos mas o Lula foi a maior conquista que a gente conseguiu produzir porque ele dá unidade à esquerda brasileira quase toda a mais importante a mais séria a menos preocupada com o internismo porque tem gente que só se preocupa com a luta interna e tem gente que se preocupa com a luta para fora nós somos quem luta para fora nosso adversário é o patrão é a direita é a mídia conservadora é a nova versão do imperialismo mundial na globalização que está sendo cada vez está voltando lá os grupos dos sete países mais ricos do mundo a tentar ditar regras tem a negociação transpacífica liderada pelos americanos que vai ser seguramente um problemaço para nós do futuro se o Brasil não tiver unitário alinhado governado por gente de bem gente que quer o país soberano e crescendo então são vários desafios que nós temos pela frente e aqui nós olhamos para fora a nossa briga com os adversários de fora esses dias Gilberto eu cobrei de um dirigente do PT estadual porque eu fui lá na abertura do congresso estava esvaziado o Lula iria para esse congresso não tinha 500 compras na quadra dos bancários eu achei um absurdo e cobrei do dirigente recentemente veio aqui no sindicato e cobrei mas como é que vocês não cuidaram de fazer um massivo o PT tem condição é Rafael não tinha muita coisa para resolver internamente então a convocatória não perdeu força quer dizer só preocupa para dentro com a luta interna com os problemas internos e nós temos que cuidar da nossa unidade para a gente poder refletir e ter como alvo os desafios de fora esse encontro PT no estado no estado mais conservador que está mais hostil ao nosso projeto a nós trabalhadores não é só PT não é a CUT é ao sindicato é só ver cada vez que a gente pega a nossa tribuna e coloca no Facebook dá uma bombada lá paga o Facebook para muita gente ter acesso às nossas notícias o que vem que vem de comentários sobre o sindicato sobre o PT nossa luta é para fora e aqui em São Paulo mais ainda então o congresso estadual do PT tinha que fazer uma coisa forte como é o caso do congresso estadual da CUT precisa refletir coisas para fora ter impacto na conjuntura e mostrar e definir e apontar as disputas que nós vamos nos envolver como esta comunicação com o modelo de desenvolvimento que nós queremos que sociedade nós queremos e que consciência nós queremos introduzir e esse debate da formação é introduzir a consciência do modelo de vida de relações de trabalho de Brasil de relação Brasil fora do mundo que nós queremos e esse modelo de formação está em sintonia com o congresso que nós acabamos de fazer recentemente congresso bom que refletiu o momento com a casa lotada com o debate e essa atividade de agora já é parte de cumprimento menos que um mês depois do que o congresso definiu formar quadros formar quadros para o movimento social para o movimento sindical para ser um bom negociador ser um bom orador em assembleia ser um bom organizador na fábrica ser um bom vereador como foi o Paulo Dias como vai ser a companheira Danice ano que vem que vai ser a nossa candidata a vereadora esse sindicato não capitula não capitula fazer as disputas necessárias e mais coisas eu fiquei muito contente inclusive o Lula deu uma pancada no PT até no governo Dilma e as vezes precisa com ternura mas deu uma pancada porque a nossa direita dá pancada sem ternura sem ternura é pancada mesmo entre nós nós temos que brigar um pouco com ternura para acertar resolver não é endireitar não é resolver os nossos problemas mas ele fez uma fala importante para mexer com a gente e precisa mexer porque o Brasil tem que sair desse negócio de só ajuste fiscal de somente uma agenda que que esteja sendo acompanhada e abocanhada pelos financistas brasileiros e de fora do Brasil então nós precisamos tomar cuidado e mudar a pauta como a tribuna hoje refletiu a retomada nós precisamos trabalhar a retomada e precisamos refletir a retomada nas campanhas salariais unificar tem um momento importante unificar as categorias profissionais e com muito claro muito claro com o que nós vamos dizer uma das coisas que eu não vejo sentido é por exemplo a taxa de juros continuar aumentando não pode continuar aumentando tem que parar uma hora vai ter que cair claro que vai ter que cair quando começar a inflação ceder mas não dá para subir mais tem que chegar a dizer acabou então o empresário que está segurando o dinheirinho dele para não estar investindo que está esperando até onde vai subir os juros porque eu vou continuar aplicando tem que ficar claro para ele acabou para acelerar a retomada tem várias formas de acelerar a retomada estancar juros é uma dela então nós temos que refletir isso no nosso processo na campanha salarial e essa categoria está pronta para isso pronta para um debate para fora para fazer a disputa e eu fiquei contente com o Jean de Freitas que escreveu na Folha repercutindo o que o Lula falou de um PT novo com novos dirigentes em sintonia que nós estamos fazendo aqui um programa para elaborar quadros e é quadro para tudo inclusive no congresso também foi colocado isso que nós temos que apostar na formação para a gente virar promotor juiz e nós vamos fazer nós vamos fazer os companheiros que já fizeram direito já são bachareis ou já são já tem o AB nós vamos começar a pensar e fazer um curso parrudo aqui como a direita faz escritórios grandes advocacia para preparar a classe média alta para virar instrumentos de estado nós vamos fazer aqui também porque nós respeitamos o combate à corrupção mas está ultrapassando os limites do que o Sérgio Moro está fazendo lá na Operação Lava Jato ele não emprega ninguém não emprega um acho que nem empregador mestre deve ter em casa ele está tirando emprego na verdade eu acho que o empresário que cometeu mal feito como a Dilma fala tem que pagar agora as empresas não as empresas não essas empresas empregam mais de um milhão de trabalhadores do Brasil quem é a Operação Lava Jato emprega seis procuradores oito procuradores mais de um juiz e nós vamos deixar esse pessoal querer fazer a releitura brasileira a partir de um instrumento de estado que nem legítimo é porque não tem participação popular calma não é assim nós vamos impedir que essa operação se transforme num palco midiático que é o que está se tornando uma tragédia brasileira é isso começa a fazer uma coisa séria e descamba porque aí não falta é gente adulando o cara que tem que pegar o Lula e não vai pegar o Lula nós não vamos permitir e o Lula não fez absolutamente nada que permita que isso aconteça então não é assim então nós temos que formar os nossos trabalhadores também porque essa disputa ela está como eu disse sem ter luta para o nosso lado nós temos que organizar a nossa tropa fazer a luta correta olhando para fora uma categoria como a nossa tem muita responsabilidade e a nossa responsabilidade a gente não se furta dela nunca nos furtamos nunca vamos nos furtar porque ontem mesmo como a Dilma lembrou aqui o Barba trouxe para cá a frente parlamentar contra a terceirização o poder se desloca o Marinho ele sai pela cidade fazendo um OP como fez ontem e os vereadores que estavam aqui tiveram que ir para lá o poder se desloca a Dilma começou a fazer medidas para a retomada o poder se desloca então não vão ficar achando que nós vamos ficar calados sem usar todos os nossos instrumentos que fizeram do Brasil o país que ele se tornou porque a formação é fundamental na formação crítica porque as pessoas estão capturadas nesse momento tem um bloqueio o acordo com a China que o Brasil fez foi transmitido ao vivo pela CNN Internacional e pela Bloomberg dois canais que até tem no Brasil nas redes nos canais fechados e tem equipes do Brasil transmitiram ao vivo o acordo do Brasil e China os americanos assistiram brasileiros não nenhum canal transmitiu ao vivo e o Jornal Nacional dedicou um minutinho a esse acordo que é um acordo importante são bilhões e bilhões e bilhões de reais na parceria numa parceria importante de dois países estão lá de fora e souberam que isso era importante aqui foi negado isso ao povo brasileiro um trabalhador que está falando mal da gente agora está em dúvida mas ele tem uma casa do Minha Casa da Minha Vida ele comprou a geladeira a máquina de lavar a televisão com IPI zero por conta das ações anticíclicas da Dilma ele tem a filha ou filho no ProUni ou no Fies programas do governo Dilma tem um carro que ele comprou em 60 meses fruto do do boom da indústria automotiva do crescimento do mercado interno e às vezes tinha uma dívida no cheque especial a 15% ao mês impagável transferiu essa dívida para um consignado de 1,5% e essa figura que fica vendo a Globo todo dia tem dúvida se ele está sendo beneficiado ou não é isso que é formação é isso que é disputa para valer e nós não vamos deixar esse pessoal ficar aprisionado por um um espetáculo midiático que está sendo insuflado em demasia aqui no Brasil então aqui pessoal saudar todo mundo que está à mesa saudar essa turma que está aqui que é a turma que faz esse sindicato ser forte que dá segurança a qualquer presidente do sindicato aqui cumprir o seu papel e esse sindicato que se renova todo mundo passou um período aqui não foi mais que três mandatos e ninguém completou um terceiro mandato o Vicente foi para o terceiro ficou só um ano o Marinho foi para o terceiro e ficou só um ano os demais dois no máximo e todo mundo sai aqui sem apego ao cargo que exerceu porque sabe a fila tem que andar o bastão tem que ser entregue para essa categoria gerar oportunidade para as pessoas exercer o direito de dirigente que nós proporcionamos a todos vocês e essa é a missão de um momento como esse então pessoal firme na luta dedicação e parabéns a todos nós e obrigado de novo por todo mundo que compareceu aqui nesse evento firme na luta pessoal e parabéns